Olá, você está acompanhando uma nova TV Brasil no ar, muito mais informações e serviços. E o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, nos recebe neste dia de estreia na TV Brasil. Tudo bem, ministro? Tudo bem, é uma satisfação participar. Bom, falando dos primeiros 100 dias de governo, ministro, que avaliação o senhor faz desses primeiros 100 dias, portanto? Bom, esses primeiros 100 dias, na verdade, eles começaram lá em novembro, né? Quando nós fizemos uma transição estruturada pela primeira vez, na história recente do Brasil, lá nós adotamos as práticas de governança pública que o Tribunal de Contas da União trouxe para o Brasil, num acordo com a OCDE, o Brasil é candidato a se tornar membro da OCDE, e é uma exigência dos países membros de que tenham boa governança pública, porque o que é boa governança pública, né? É cuidar bem do dinheiro das pessoas, que é o que faz o Estado, servir com qualidade e todas as políticas públicas terem eficiência e eficácia. E para isso a gente primeiro treinou os ministros, treinou os secretários executivos na Escola Nacional de Administração Pública, depois preparamos uma cartilha para orientar os primeiros dias de governo e os primeiros semestres, dentro disso estavam lá os 100 dias, foram escolhidas pelo presidente 35 metas prioritárias, finalísticas, e nós vamos entregar na quinta-feira muito mais do que isso. Inclusive, sobre essas metas, né, ministro, estão, tornar a máquina pública mais eficiente, além de enxugar o Estado, né, e ter aqueles critérios técnicos na escolha das equipes de governo. O governo tem conseguido adotar essas metas? Bom, o governo Bolsonaro é um governo de transformação, né? Então, o governo se estruturou com redução do número de ministérios, redução dos níveis hierárquicos, nós estamos cortando pela primeira vez, né, mais de 20 mil cargos e funções, das 119 mil cargos e funções que existem na administração direta e indireta, nós estamos criando unidades, né, de integridade, de combate à corrupção, para mudar a cultura dentro da própria máquina pública, nós estamos concentrando as compras e trabalhando nessa direção, para, em vez de ter 20 centrais de compras na esplanada dos ministérios, nós tenhamos apenas uma. Então, tem uma grande preocupação em fazer um governo que seja eficiente, fazer um governo que responda e que, fundamentalmente, sirva as pessoas de verdade. Tem uma novidade, ministro, que é o revogaço. O que vem desse revogaço? Dá exemplos para a gente, exemplos que vão mexer na vida das pessoas, efetivamente. O que tem na vida da gente? Atestado disso, atestado aquilo, xerox, fotocópia, autorização do A, do B, do C. Isso está na lei? A maioria dessas coisas não estão na lei. Isso está na Constituição? Também não. Onde isso está? Instrução normativa, portaria ministerial, resoluções e por aí fora vai. É toda essa estrutura de regulação e de burocracia, de burocratismo, que inferniza a vida do cidadão. Para isso, nós nos debruçamos, essa é só a primeira leva. Nós temos aí 12 ou 14 mil atos normativos, as equipes se debruçaram, encontraram os primeiros 250 que a gente vai revogar. É simplesmente anular, tchau, sai, deixa desistir. A revogação não significa perda de nada. De nada, ao contrário, significa a vida das pessoas ficar mais fácil. Então, o governo do presidente Bolsonaro tem essa lógica, primeiro, de o cidadão, quando se apresentar diante do agente público, a verdade está com ele, até que o Estado prove o contrário. Isso é uma mudança conceitual na relação entre o público e o privado extraordinária. Aliás, isso fez a grandeza dos irmãos lá do Norte, que a gente quer trazer para o nosso país. E a outra coisa é ter uma legislação simples, acessível pela internet. Uma outra coisa que nós estamos fazendo é transformar o governo em 100% digital. Nós temos também, nos ministérios, cada um tem lá um portal, um site. Nós queremos que exista apenas um, que o cidadão em qualquer cantinho do Brasil acessa e resolve todo e qualquer problema. É assim que as nações mais modernas funcionam. E a gente vem com esse espírito de renovar a confiança e, principalmente, fazer a vida das famílias brasileiras ser mais simples. O presidente Jair Bolsonaro foi para os Estados Unidos, para o Chile e para Israel este ano. O que o Brasil ganha com essa aproximação, com esses três países, ministro? Bom, primeiro, com países que são referência. Por exemplo, os Estados Unidos, princípios, valores, uma Constituição com poucos artigos, mas que dá liberdade para as pessoas empreenderem. E é o que é. É um país que faz a ponta tecnológica do mundo. E quando eles começaram, eles eram muito mais pobres do que a gente. Nós éramos mais ricos que eles. Mas aí, através dos fundamentos da sociedade americana, eles chegaram onde chegaram e a gente deu uma parada aí nessa caminhada. Vai no Chile. É o grande exemplo latino-americano, nessa América espanhola portuguesa, de sucesso. Por quê? Porque também trouxe princípios e valores muito parecidos com o que fundaram os Estados Unidos, os princípios liberais da economia. Já passaram oito governos de esquerda no Chile e ninguém mexeu nos princípios que fundamentam os marcos macroeconômicos do Chile. E, bom, Israel é o exemplo absoluto de superação. Tu olha para o semiárido brasileiro, tu diz, pô, aqui é muito melhor do que lá. Eu estive lá, hoje, eu não me lembro se é 18, 19 ou 20% do filé de peixe consumido na Europa é produzido em Israel. Não tem uma gota d'água. Dessalinizaram, aproveitam, criam em cativeiro, né? Dentro e fora do mar, quer dizer, é um negócio impressionante. Aí tu vai tecnologicamente, a Universidade de Jerusalém faz a ponta. Hoje, eu também não sei se é um número parecido do software europeu, é adquirido de Israel, né? Então, ali tem talvez uma fórmula e o presidente Bolsonaro sempre teve muita sensibilidade para isso, né? Ali talvez tenha a fórmula de fazer o semiárido brasileiro, o Nordeste brasileiro. Imagina, né? Aplicando as técnicas de lá, a gente poder fazer a vida das pessoas. O senhor falava de previdência há pouco, ministro. O senhor defende a aprovação na íntegra do texto que saiu aqui, do Palácio? Olha, o presidente Bolsonaro, né, que é o nosso líder, tem 28 anos de Congresso. Eu tenho 24 somando todos os meus mandatos, né? Então, não há nenhum projeto que entre em nenhum parlamento do mundo que entre de uma forma e ele sai igual, ele vai passar por transformações, a gente sabe disso. Nós também fizemos algo que é equânime, todos estão contribuindo. Os militares deram a sua contribuição, as pensionistas militares vão pagar dando a sua contribuição ao Brasil e nós avançamos, nós criamos um novo modelo que é o modelo de capitalização. Então, o Repórter Brasil, uma vez aprovada a nova previdência, só daqui 20 ou 30 anos que vai voltar a falar em previdência no Brasil e com uma grande vantagem. Nós não apenas consertamos o barco que está com o casco furado da atual previdência, que precisa continuar flutuando para sustentar aquelas milhões de pessoas que estão lá, precisa receber outras e precisa pagar em dia. Além de consertar esse barco, a gente cria um novo caminho, que é a capitalização, e todo mundo afunda de pensar, não teve problema aqui, ia colar. Nós estamos pensando e propondo, quando vem a regulamentação, depois da aprovação, em poupança individual para aposentadoria. Nós vamos usar a poupança, que é algo que o brasileiro conhece, confia e acredita, para ele fazer a sua capitalização. É um sistema inédito no mundo, que dá portabilidade a cada... Imagina a briga dos grandes bancos a cada três ou quatro anos para receber esses bilhões e bilhões de reais. E com uma grande vantagem, que é o fato de que o Brasil, que hoje tem 15,5% do PIB de poupança interna, os especialistas dizem que a nova previdência pode, em meia, duze de anos, nos levar para 20%. Quando nos levar lá, é a alforria, a independência de verdade do Brasil. Nós ficamos igual ao Chile, nós vamos bancar o nosso próprio crescimento. Então, ministro, mas os brasileiros ainda têm muitas dúvidas com relação aos direitos, tanto os já adquiridos, quanto a alguma perda de direitos com relação à nova previdência. A nova previdência, ela mantém o direito dos trabalhadores? 100%. Essa grande vantagem, ela não retira o direito de ninguém. Ao contrário, o que ela faz? Vamos lá. Uma pessoa que vai se aposentar pelo regime geral, pelo INSS. Ela vai se apresentar, ela vai ter três fórmulas para calcular a sua aposentadoria. Ou ela se aposenta pelo regime de pontos, que está lá na proposta. Ou ela se aposenta pelo 85, 95. Ou ela se aposenta pelo fator previdenciário. Ela manda rodar os três modelos. Qual é que ela se aposenta? Que foi melhor para ela. A transição é lenta. Ela começa agora, na questão da idade, e leva dez anos para chegar, no 62, 57. Então, o processo é bastante tranquilo. Não há retirada de direitos. O que vai ter? Vai aumentar o prazo? Claro. Não é possível. E, principalmente, na área pública, aposentadorias de 25 anos. Alguém com 50 anos vai para a sua aposentadoria. Nós precisamos entender que a vida mudou. Hoje, as pessoas vivem mais, graças a Deus, melhor, com melhor condição de vida. Então, é importante que cada um entenda que esse não é um projeto do governo Bolsonaro. Esse é um projeto do Brasil. O Brasil precisa resolver um drama e um problema que ele tem para permitir que o Brasil passe pelo portal da prosperidade e possa, ao ter um Estado equilibrado, virem os investimentos internos e externos, surgirem o emprego, aquecimento da nossa economia. O governo volta a ter capacidade de investimento. Aí vem toda uma segunda fase, que está tudo planejado. Vem a reforma tributária, vem a descentralização dos recursos para estados e municípios. Recolocamos a federação de pé. Ou seja, nós, daqui a dois anos, vamos ser um país completamente diferente. E eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos virar um caso a ser estudado no mundo de um país que deu a volta e, porque usou os bons conceitos macroeconômicos, vai em caminho do desenvolvimento pleno. Queria falar também sobre a relação com o Legislativo. Ministro, o presidente Jair Bolsonaro tem recebido, na semana passada, em NERSA, líderes partidários. O senhor participa sempre das reuniões. Como tem sido feita a articulação e que relação é essa, ministro, com o Congresso? Bom, no passado, foi aquela fórmula que a gente viu de levar o Brasil, né? Então, é claro, havia todo um regramento, uma forma de relação que agora, com paciência, com resiliência, com diálogo, nós estamos construindo. Então, o presidente já recebeu oito partidos políticos e seus presidentes. Nós devemos receber mais quatro, né? Ao longo dessa semana, perfazendo doze, os doze principais partidos políticos. Isso deve acabar construindo o embrião de um conselho político para o presidente, que vai permitir esse diálogo e essa aproximação. Nós temos projetos de grandes obras de infraestrutura, onde nós queremos convidar os parlamentares que vão estar conosco nesse desafio de arrumar o Brasil para que eles sejam os padrinhos dessas grandes obras. Então, é toda uma nova fórmula de relacionamento que precisa ter tolerância, paciência e conversa de parte a parte. Ministro, é isso. Muito obrigado pela entrevista do senhor. Obrigada, ministro, mais uma vez, por nos receber aqui e falar conosco. Bom, eu gostei muito. Desejo vida longa ao programa. Que Deus abençoe o trabalho de vocês. Muito obrigado. E o sucesso do governo é a felicidade dos brasileiros. Obrigado.